Bom, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Felicidade de estar aqui com todos. Quem está aí online acompanhando também, sejam muito bem-vindos. Uma honra estar aqui nesse evento tão bacana e começar esse dia aí com conteúdo sobre carreira, futuro do trabalho, mercado de trabalho, profissional do futuro. A gente vai falar aqui hoje de pilares em gestão de carreira. Eu quero trazer para vocês aqui uma provocação do que vocês podem, o que a gente pode começar a fazer agora pela nossa carreira. Já me apresentaram muito bem, mas eu vou passar aqui de novo rapidinho agora com umas imagens. Esse aqui é meu Instagram, arroba marianarreis.ra. Quem tiver interesse, eu compartilho diariamente muito conteúdo sobre mercado de trabalho, profissional do futuro, carreira, empregabilidade, oportunidades de emprego, mercado nacional e internacional. Eu comecei a minha carreira na indústria de óleo e gás, lá na Sub-Sea 7, aqui no Rio de Janeiro mesmo, sou formada em administração. Essa sou eu com um look bem diferente, com API no navio embarcado. Eu cuidava dos colaboradores offshore também. Depois eu comecei, eu fui para a área comercial da Ipiranga e aí que eu me mudei para Barcelona. Eu acabei ganhando uma bolsa de estudos em Barcelona para fazer um mestrado em gestão de projetos e comecei a, estudei lá e trabalhei em uma startup lá. E para mim essa experiência foi muito importante porque eu entendi como que funciona o mercado de trabalho não só em multinacionais, mas também em empresas de tecnologia e startups. E lá eu recrutei para vários países da Europa e da Ásia. Então, tecnicamente, para o meu trabalho foi muito importante porque eu entendi não só como que o mercado nacional funciona, mas como que o mercado internacional funciona também. O que as empresas em todos os continentes estão pedindo para os colaboradores? E o que vocês têm que fazer para se destacar no mercado? Aí eu voltei para o Brasil em 2019, abri a Up Talent, que é a minha empresa de consultoria. E hoje eu atuo como recrutadora de talentos para o mercado nacional, europeu e asiático. E sou mentora de carreira também aí com mais 3.500 horas de mentoria de carreira. Esse aqui são alguns dos resultados com as mesmas orientações que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. As mesmas orientações que eu dei para esses alunos, para esses clientes, que hoje estão recolocados nessas empresas aqui, como a Google, a Enel, a Tecnip, e em mais de 19 países. Alguém aqui já teve vontade de trabalhar fora do Brasil? Alguém aí levantou a mão. Quem tem vontade de trabalhar fora do Brasil? Beleza. Então, eu vivo esse intercâmbio de talentos todos os dias, né? Então, o que eu falar aqui está valendo tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Bom, antes de eu entrar nos pilares em gestão de carreira, vamos falar aqui um pouquinho sobre atualizações. Gente, o que está acontecendo com o mercado de trabalho? O que a gente precisa se atentar em relação ao mercado de trabalho? Hoje, a gente tem um mercado de trabalho muito assertivo e muito prático. Se vocês vão para as entrevistas de emprego hoje, eu falo que autoafirmação, gente, é igual a nada. Eu, na entrevista, quem está se autoafirmando, para mim é igual a nada. Eu sou flexível, Mariana. Eu sou isso. Eu sou adaptável. Eu sou flexível. Eu sou um ótimo negociador. Eu sou, eu sou, eu sou. Gente, eu sou é a coisa mais fácil do mundo de alguém se autoafirmar. Eu posso dizer agora que eu sou qualquer coisa. Autoafirmação nas entrevistas é igual a nada. O mercado de trabalho, ele está querendo exemplos práticos. Você, ah, eu sou muito flexível, eu sou muito comunicativo. O recrutador vai te perguntar, me dá um exemplo prático em que você foi flexível ou adaptável no seu trabalho, na sua experiência acadêmica, no SENAC, no seu curso técnico, no seu jovem aprendiz. Então, a gente tem um mercado que está muito voltado para a prática. Não se destaca quem está falando eu sou isso, eu sou aquilo. Está se destacando nas entrevistas, está passando nas entrevistas quem está dando exemplos práticos onde você justifica aquele atributo que você tem. Hoje em dia, toda experiência válida, eu falo que o conceito do que é experiência no mercado de trabalho mudou muito. Antigamente, só era considerado experiência o que estava na carteira de trabalho e hoje o mercado mudou. É considerado experiência, experiência acadêmica, experiência de trabalho voluntário, experiência freelancer, autônomo. Antigamente, o mercado valorizava ou só valorizava o que estava lá na carteira de trabalho. Gente, isso acabou, porque tem muito jovem empreendendo, juntando com um amigo para fazer um bico no final de semana, para fazer um freelancer. Então, assim, hoje eu falo que vai sair na frente, tem um monte de jovem aqui. Vai sair na frente quem tiver mais história para contar. Vai sair na frente quem tiver mais experiência. Mas, Mariana, a minha experiência é muito simples. Uma vez eu estava com um aluno e ele falou assim, mas, Mariana, eu entrego o panfleto no final de semana, isso é muito simples. Eu falo sobre isso, eu comento sobre isso. Eu falo com certeza. Para você pode ser algo simples. Mas sabe o que você está vendendo para o mercado? Que enquanto você estava entregando um panfleto no final de semana, você estava desenvolvendo competências como comunicação, proatividade, resiliência, habilidade de comunicação, enquanto o seu colega está jogando videogame. Enquanto o seu colega não está fazendo nada, você está fazendo alguma coisa. Você vende para mim, recrutadora, que você tem muita mais atitude de proatividade do que um colega seu que prefere não estar fazendo nada. Então, não tenham vergonha de trazer para o currículo, ou para a sua fala, ou para a sua narrativa, nenhum tipo de trabalho. Eu vejo que isso acontece. Mas, Mariana, foi só um bico no final de semana? Foi só um freelancer? Nunca tenham vergonha do ofício de vocês. Qualquer trabalho edifica. Qualquer trabalho traz dignidade, traz humanidade, traz civilidade. Então, tragam para a sua fala. Ao invés de ficar, será que eu trago ou não? Então, pensa que enquanto você estava se movimentando, por mais simples aquele ofício que seja, muita gente da sua idade não estava fazendo nada. E você vai sair na frente deles. Então, o mercado mudou. Se movimentem. Saem na frente quem tem narrativa. E narrativa só tem quem tem história para contar. Quem não se movimentou não tem narrativa. Não tem poder de fala. Não tem história para contar. Então, o jovem que vai sair na frente hoje é o que se movimentou mais rápido. Não só jovem, como todos também. Temos o intercâmbio de talentos que aumentou muito. A pandemia abriu as fronteiras do mercado de trabalho. Então, hoje é uma oportunidade para todo mundo que está aqui trabalhar daqui para outros lugares do Brasil. Eu tenho clientes recolocados em 19 países. Então, é uma possibilidade. Se você quer trabalhar fora, acredita. Tem que falar inglês, obviamente. Tem que correr aí, correr atrás. Mas é uma possibilidade para todo mundo. Flexibilidade e adaptabilidade é um ponto muito importante que o mercado vem pedindo muito também. E melhoria de processos. Eu falo que o profissional do futuro, o profissional que vai se destacar, é um profissional que ele melhora o processo por onde ele passa. Ele critica processo por onde ele passa. Vocês têm duas opções na vida de vocês. entrar no trabalho e vai chegar lá no trabalho e tem Oi, você pode cuidar disso aqui. E você cuidar de tudo aquilo ali e tirar uma nota 10. Olha, isso aqui, fiz tudo isso direitinho, parabéns. E você tem a opção número 2, que é uma opção que você chega no trabalho, cuida de tudo aquilo que pediram para você cuidar, mas você critica o processo. O profissional número A, ele é conformado. Tudo que pedem para ele fazer, ele faz muito bem. Feito, parabéns. Fez algo demais? Não. Fez a sua obrigação. Fez mais do que a sua obrigação. Ponto. O profissional B, ele faz tudo aquilo que pediram para ele fazer, muito bem, tira uma nota 10, mas ele não se conforma, ele é inconformado. O profissional do futuro, ele é inconformado. Você vai fazer tudo aquilo muito bem feito, as rotinas bem feitas, mas você vai olhar para a sua rotina e você vai pensar, como que eu posso criticar isso aqui no bom sentido? Como que eu posso sugerir uma nova forma de fazer algo? Como que eu posso olhar para essas rotinas que eu cuido e melhorar elas? Esse é aí o profissional do futuro. Ainda falando um pouquinho do contexto do mercado de trabalho, eu trouxe esse painel aqui do mercado de trabalho que faz o seguinte, que diz o seguinte, o Fórum Econômico Mundial, que é a fonte disso aqui, é uma das fontes mais seguras do mundo quando a gente fala de futuro do trabalho. E ele diz o seguinte, até 2025, 85 milhões de carreiras terão uma demanda decrescente. Tipo, vai diminuir, 85 milhões. E a gente olha para isso e a gente fala, estou ferrada, 85 milhões de empregos vão desaparecer, o que eu vou fazer da minha vida? E aí é que vem a boa notícia, 97 milhões de novos empregos vão surgir, vão ter uma demanda crescente. O que essa tela aqui, gente, diz para a gente? Ela quebra alguns tabus. Mariana, meu emprego vai sumir? Não. Mariana, eu vou ficar sem emprego? Não. Mariana, o que eu tenho que fazer? Meu emprego vai desaparecer? O que eu faço? Não. A gente não é que vai desaparecer emprego, mas teremos uma grande mudança no escopo das funções. E essa mudança é muito basada pela tecnologia. Não é que vai faltar emprego, é que a forma de fazer as coisas, elas vão mudar. Então, a gente precisa se adaptar. Dado esse cenário aqui, eu sempre falo que o profissional do futuro tem que saber responder essa pergunta e tem que revisitar essa pergunta todas as semanas da vida dele. Qual é a tendência de transformação digital da sua área de atuação? Se eu tivesse em uma entrevista com você hoje, eu te perguntasse, independente da sua área de atuação, qual é a tendência de transformação digital da sua área de atuação? Nós deveríamos saber essa resposta. Eu quero fazer uma provocação aqui. Muita gente, quando fala de mercado de trabalho, quando fala de profissional do futuro, muita gente fica falando, tem que ser flexível, Mariana, tem que ser adaptável, tem que ser flexível, tem que ser adaptável. Eu ainda vejo pessoas falando de flexibilidade e adaptabilidade como se fosse uma coisa... Uou! Gente, flexibilidade e adaptabilidade deixou de ser diferencial e virou obrigação de todo mundo aqui. Ou você é flexível, ou você está fora. Ponto. Não dá para falar com romantismo disso aqui, não. Não, vou me destacar porque eu sou flexível. Flexibilidade e adaptabilidade virou obrigação de todo mundo. Agora, por que essa pergunta é importante? Tendência já chegou? Não. Tendência é o mercado gritando para você. Ei, eu estou chegando. Ei, eu vou impactar aí a sua área de atuação. O que eu posso fazer? O que está chegando para você? O primeiro passo, tem muita gente se preocupando em ser flexível e ser adaptável. E pouca gente sabendo responder essa pergunta. E para mim isso não faz o menor sentido. O primeiro passo para você ser flexível e adaptável é você saber responder a pergunta. O que está mudando? O que está mudando? Porque aí, se você sabe antes o que vai mudar, você se adapta antes. Aí sim a sua flexibilidade e adaptabilidade vai ter um diferencial para você. Agora, se adaptar quando a mudança chega no seu pé, baixe na sua porta, você está fazendo o que a média está fazendo. Não está fazendo nada demais. Você está se adaptando no momento que todo mundo está. Agora, se a tendência está lá gritando para você, Ei, eu estou chegando. Ei, eu vou impactar a sua área de atuação. É aquela luz vermelha piscando para você e você vai, em vez de esperar aquilo que está piscando lá longe, chegar no seu pé, você está vendo piscar lá e você vai lá. Calma aí que eu vou entender isso aqui. Ah, entendi, isso aqui vai impactar a minha área de atuação. Ah, mas como é que vai ser? E você começa a se adaptar aqui, a estudar aqui, aí sim, flexibilidade vai ser um diferencial para você. Porque você vai se adaptar aqui, enquanto todo mundo está esperando o negócio chegar aqui, e aí aqui não é diferencial para ninguém. Se você entender a mudança lá na frente, você vai sair na frente. Bom, e aí, algumas coisas sobre pilares em gestão de carreira. Eu vejo muito jovem se perguntando, Mariana, qual é o emprego que eu quero ter? Qual é o emprego? Com o que eu vou trabalhar, Mariana? Qual é o meu emprego? O que eu vou fazer? E eu acho que essa pergunta, ela tem que vir com uma outra, que a gente pensa pouco. Mais importante do que qual trabalho eu vou trabalhar, ou qual carreira eu quero ter, eu acho que vale a reflexão. Que tipo de vida eu quero ter? O que é sucesso para você? O que é... Qual é o seu projeto de vida? O que é sucesso para você é diferente do que é sucesso para quem está do seu lado. Para quem está do seu lado, sucesso pode ser viajar quatro vezes no ano, andar de marcas dos pés à cabeça, e ter outras coisas. Para outra pessoa, sucesso é ter uma vida tranquila, uma casa boa, uma churrasqueira para assistir o jogo no final de semana, uma casa top, com estabilidade. Sucesso para outra pessoa pode ser uma vida flexível, trabalhar de short, de chinelo, de dentro de casa, do home office. E hoje, antigamente, a gente não tinha essa opção. Mas hoje, no mercado, gente, tem carreira para alimentar todos os estilos de vida. Antigamente, a gente não tinha essa opção, mas hoje a gente tem. Você é feliz trabalhando de chinelo, de dentro de casa, de bermuda, tranquilo, com flexibilidade, uma hora está aqui, outra hora está em outro país. Você tem carreira que alimenta isso. Mariana, eu gosto de estabilidade, segurança, financeira e tal. Você tem carreira que alimenta isso. Eu quero provocar vocês a pensar, antes de pensar que tipo de trabalho eu quero ter, pensar que tipo de vida você quer ter. O que é sucesso para você? Como é que você se vê no futuro? Você se vê vestido como? Tudo isso tem a ver aqui. Eu gosto muito dessa frase, que é de um filme, da Alice no País das Maravilhas. Que é o seguinte, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Como que foi essa frase? A Alice estava numa bifurcação, tinha uma árvore e tinha um gato em cima da árvore. Aí a Alice vira para o gato e fala assim, gato, para onde que eu vou? Aí o gato vira para a Alice e fala assim, Alice, para onde você quer ir? Aí a Alice fala, não sei, gato. Tipo, não sei. Aí o gato vira para a Alice e fala, Alice, se você não sabe para onde você quer ir, você pode pegar qualquer caminho. Qualquer caminho serve, porque qualquer caminho vai te levar a qualquer lugar. E aí, beleza, realmente. Para quem não tem um destino final, pode pegar qualquer caminho. E eu acho que, quando a gente fala de carreira, faz parte do processo pegar caminho errado. O problema não está em pegar caminho errado. Eu, Mariana, no início da minha carreira, fui trabalhar na área comercial, não tinha nada a ver comigo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí foi um caminho errado? Foi uma desviei da rota. O problema não está em pegar caminho errado. O problema está quando você entra nele e você fica nele. E se acomoda. Eu, na área comercial, estava ganhando um bom salário numa das melhores empresas do Brasil, excelente benefício, não estava feliz. Mas eu poderia ter me acomodado. Ah, não estou tão feliz, não estou tão triste, mas vou ficar por aqui mesmo. E aí eu falei, não, opa, calma aí. Isso aqui não é o que me faz sentido para mim. Então, eu tenho que movimentar aqui e buscar uma outra coisa. Tá? Bom, e o que você pode começar a fazer hoje pela sua carreira? Tá? Eu falo que esse aqui são alguns dos pilares da sua carreira. Buscar autoconhecimento, marca pessoal, ser humilde para aprender e ensinar, ativo de relacionamento, networking, buscar experiências e buscar a sua qualificação. Tá? Autoconhecimento. Isso aqui é a base de todas as coisas. Isso aqui é a base de tudo. Muita gente, gente, recolocação. Mariana, eu quero o emprego dos meus sonhos. Eu quero a vaga dos meus sonhos. Recolocação, tirando o romantismo. Eu estou aqui para mandar a real, porque senão nem me convida que eu não venho. Tirando todo o romantismo, conseguir a vaga dos seus sonhos, recolocação, é igual a auto-venda. Saber se vender. Não passa na entrevista quem foi para a Harvard, voltou, fala cinco mil línguas, fez e aconteceu, girou o mundo. Passa quem sabe falar e se apresentar melhor. O mercado já teve um momento que passava quem tinha mais certificação, mais curso, fala não sei quantas mil línguas, fez e aconteceu. Hoje o mercado mudou. Passa quem tem a melhor narrativa. E muita gente chega para mim, Mariana, eu não estou conseguindo a vaga. Será que está faltando um curso? Será que está faltando isso? Será que está faltando aquilo? E muitas vezes não está faltando nada. Está faltando isso aqui. Saber falar melhor sobre si. Saber se apresentar. Vamos supor, quero simular uma entrevista aqui agora. Vamos supor que eu vou te entrevistar agora para a vaga dos seus sonhos. Quem está aí online também, se liga aí. Vamos supor que eu vou te entrevistar agora. E eu coloco essa pergunta na tela. Eu quero saber quem estaria com a resposta na ponta da língua. Beleza? Vamos lá? Um, dois, três e... Quais são as suas top cinco forças e fraquezas divididas em técnicas e comportamentais? Valendo! Quais são as suas top cinco forças e fraquezas divididas em técnicas e comportamentais? Quem teria a resposta na ponta da língua? Levanta a mão. Não vejo ninguém com a mão levantada aqui. Tenho duas notícias para vocês. Muita gente não tem, vocês não estão sozinhos, na verdade, quase ninguém tem. E segunda, uma ruim por quê? Isso aqui é a base de tudo. Mariana, quero um emprego, quero uma carreira. Eu vejo hoje, a gente é atordoado, é tecnologia, é isso. Gente, esquece tudo. Esquece tudo. Se você não sabe responder isso aqui, você não vai conseguir se vender para ninguém. É impossível a gente vender algo que a gente desconhece. É impossível você se apresentar e defender atributos seus que você desconhece. É isso que, na prática, da realidade do mercado de trabalho, quando eu entrevisto todos os dias profissionais em todos os continentes, eu percebo muita gente querendo vender algo que está na cara dele ou dela que eles não compraram para si mesmo quem eles são. E um bom recrutador identifica em 30 segundos quem está querendo vender algo que já comprou para si quem é e quem está querendo vender algo que ainda não comprou. Então, isso é a base. Para se vender bem, você precisa conhecer os seus próprios atributos. E eu brinco que eu só falo isso hoje porque eu empreendo, porque se eu fosse RH de empresa, eu ia atrás de mim e eu não ia poder falar, mas hoje eu tenho liberdade. O recrutador só foca na sua fraqueza se você não convencer ele bem da sua força. O recrutador só vai focar no que te falta se você não convencer ele bem da sua força. Um profissional que chega em uma entrevista apossado dos seus pontos fortes, sabendo qual é o meu ponto forte técnico, qual é o meu ponto forte comportamental, ele me convence recrutadora tão bem de quem ele é que eu não sinto falta da fraqueza dele, eu não fico em cima, mas por que está faltando isso? Mas por que tem esse gap? Mas por que tem aquilo? Mas por que tem aquilo outro? Se você está em uma entrevista e estão em cima da sua falta, você pode ter certeza que você não convenceu a pessoa bem da sua força. Na época que era suficiente para passar em uma entrevista de emprego, 10 minutinhos antes de ir para a entrevista, você abriu o site da empresa e você lê lá Missão, Visão e Valores e estava tudo certo. Hoje em dia, não é mais assim. Você tem que fazer, eu falo que você tem que estudar para a empresa como se você estivesse estudando para uma prova. Requer um conhecimento mais profundo. E um ponto de identificação pessoal com a empresa. Eu falo que hoje, uma das perguntas mais importantes de uma entrevista é por que você quer trabalhar aqui? Hoje, todo mundo, nós precisamos entender muito qual é a real motivação do candidato querer trabalhar naquela empresa. Porque com a nova geração, a gente tem uma rotatividade muito alta. As pessoas confundem quem é competente com quem é motivado. Você ser competente, você me convencer que você é o mais competente e qualificado para a vaga, faz você entrar. Mas não faz você ficar. O que faz a pessoa entrar é ela ter a competência para a vaga, ela ser competente. mas o que faz ela ficar é a sua motivação. Você pode ser a pessoa mais competente do mundo, falar 10 mil línguas, fazer e acontecer. Se você não tiver motivação, se para você não tem um ponto de identificação pessoal, se para você, você não consegue encontrar algum sentido para estar naquela vaga, daquela empresa, naquele momento, você vai entrar e vai sair. E o mercado já entendeu isso. Por isso que hoje, tão importante quanto me convencer em uma entrevista de emprego que você é competente, é importante você me convencer que você é motivado. Porque quem vai ficar não é quem é o mais competente, é quem é mais motivado e faz mais sentido estar ali. Por isso, pega essa dica. Nas entrevistas, não tem como sair de casa na minha visão hoje se você quer a vaga sem encontrar um ponto de identificação pessoal com a empresa. aonde que os seus princípios, valores, o que você acredita, a sua visão positiva de futuro se conecta com a visão positiva de futuro, princípios e valores daquela empresa. Isso, para mim, é uma narrativa de sucesso. Gente, eu estou chocada que o tempo já acabou. Eu tinha tanta coisa para falar ainda, mas acabou mesmo? Acabou total. Então, infelizmente, vou ter que passar muito porque eu quero chegar lá atrás aqui. aí, vou passando, vou passando. Vai ter tempo para a pergunta? Vai? Você pode ir lá para o último slide, por favor? Você pode ir lá para o último slide? Bom, então, deixa eu voltar. Tem como liberar aqui? Aqui. Para eu terminar, eu gosto de, eu quero terminar com essa frase aqui, que tem tudo a ver com carreira. Que é o seguinte. Isso aqui tem tudo a ver com gestão de carreira. Nunca se acomode na sua fortaleza. Nós temos um vício e eu trabalho com gestão de carreira. Eu percebo o quanto que nós, profissionais, temos um vício em passar a nossa vida profissional inteira investindo tempo, dinheiro e relacionamento para melhorar algo que a gente precisa melhorar. a nossa força está aqui, a nossa fraqueza está aqui. Percebe só se a gente não faz isso. A gente passa uma vida inteira tentando tirar uma fraqueza nossa que está aqui, investindo em curso, investindo, para poder botar ela no nível da nossa força. Isso aqui não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido uma fraqueza sua chegar no nível da sua força. qual foi a última vez que você investiu dinheiro, tempo, relacionamento, comprou um curso para melhorar aquilo que você já é o melhor? Qual foi a última vez que você investiu na sua força? A gente tem um vício, até como líderes, na hora do feedback, a gente tem um vício de ficar dando feedback que você precisa melhorar nisso. O que você pode fazer para melhorar aquilo que você precisa melhorar? mas quando que a gente estimulou a nossa equipe a ser melhor ainda naquilo que já é bom? Então, nunca pare de fortalecer a sua força porque você pegando a sua fraqueza botando aqui, o que era mais ou menos vai continuar mais ou menos e o que era o seu diferencial se torna uma fraqueza também. Eu falo que a conta tem que ser dois para um. Vai investir num curso? Vai investir em melhorar alguma coisa? Bota duas vezes, paga duas vezes para melhorar uma força sua e uma para uma fraqueza duas para uma força e uma para uma fraqueza porque essa conta ela sempre tem que fechar dessa forma. O diferencial que você vai fazer na sua vida no seu trabalho está no que você já naturalmente no seu DNA já faz de melhor. Então, nunca pare de fortalecer a sua força e nunca deixe a sua carreira na mão de ninguém. Carreira é igual a autorresponsabilidade. Eu sempre vou pregar isso por onde eu passar se vocês me veem falando sobre carreira vocês vão me ver repetindo isso sempre. Eu tenho 3.500 horas de mentoria individual em carreira. Eu atendo pessoas frustradas com burnout, decepcionadas, arrasadas, tristes com a própria carreira. E eu identifiquei algo em comum entre todas essas pessoas. Todas essas pessoas passaram uma vida inteira vivendo um projeto de vida e um projeto de carreira que era de todo mundo menos o dela. Eles estavam vivendo um projeto de vida que era do pai, da mãe, do irmão, do tio, da tia, da empresa que ele trabalhava, da instituição de ensino que ele estudava, menos o dele. Nunca deixe a sua carreira na mão do outro. O corre é seu. Se você não fizer o seu corre, ninguém vai fazer por você. E se você não decidir o seu destino, alguém vai decidir pra você. E você vai viver todos os dias da sua vida. A gente passa, gente, trabalho, a nossa vida inteira. ou é trabalhando ou é dormindo. A maior parte da nossa vida é trabalhando e dormindo. Senão você vai passar a maior parte da sua vida acordando todos os dias da sua vida pra viver um projeto de vida que é do outro e não é o seu. E não tem nada mais frustrante do que isso. Errar e acertar faz parte do processo. Vai ser, ah, eu tô vivendo o meu caminho, vai ser tudo lindo? Não, vai quebrar a cara, vai bater a cabeça, vai errar, vai acertar, mas é seu. Você pode bater no peito lá na frente e falar, eu vivi o meu projeto de vida. O meu desejo como profissional de recursos humanos, como profissional em gestão de carreira, é que vocês possam viver única e exclusivamente, gente, única e exclusivamente o projeto de vida e o projeto de carreira que vocês têm pra vocês. Nunca deixe isso na mão do outro. Tratem da carreira de vocês com autorresponsabilidade e protagonismo. Todo o resto, todo mundo, tá aí pra te ajudar a chegar lá pra cocriar esse caminho com você. Mas o destino final é única e exclusivamente o seu. Bom, desculpa, o tempo foi rápido, mas espero que nesse tempo eu tenha agregado, tenha provocado vocês. Aqui estão os meus contatos, me segue lá no arroba marianarreis.ra, eu vou divulgar lá diariamente vários conteúdos de carreira, profissional do futuro. Eu tô hoje com uma capacitação aberta de entrevista por competência com foco em resultado. Profissionais de RH que têm interesse podem me chamar lá. Aqui estão todos os meus contatos e eu tenho essa super novidade com o Senac que é o meu livro Tô Me Formando e Agora que não é a Mariana é só pra quem tá se formando? Não. É pra todo mundo. Gente, hoje quem para de se formar? A gente tá sempre se formando e agora o tempo todo. Então, esse livro eu te conto tudo que os recrutadores sabem, mas nunca te falaram sobre você, sobre a sua carreira e sobre os processos seletivos. Aqui tem tudo isso que eu falei de uma maneira muito mais detalhada. Eu começo o livro falando sobre o que que tá mudando no mercado de trabalho, impacto da tecnologia nas carreiras, quem é o profissional do futuro, todas as características técnicas e comportamentais do profissional do futuro mais desejadas pelo mercado. Depois eu falo sobre pilares em gestão de carreira, o que que você pode começar a fazer agora pela sua carreira e no final dicas práticas de currículo, LinkedIn, narrativa, vídeo currículo, posicionamento profissional. Quem comprar aqui tem um QR Code que você baixa um modelo de currículo feito por mim só pra você se adaptar. É o modelo de currículo que os recrutadores gostam, que eles querem, que faz o currículo ficar na mão dos profissionais ali com seis minutos, os seis segundos que os profissionais veem. Então é isso, tô super feliz de lançar essa novidade com o Senac, essa casa que tanto me acolhe. E a gente tá ali, ali é a editora Senac. Quem quiser adquirir o livro, ele tá com valor promocional nesse evento e eu vou tá ali também pra falar com vocês, tirar dúvidas e assinar os livros também. Obrigada, gente. Ajudou? Que bom. Oi, Mari. Muito obrigada. Que delícia te escutar. Eu queria te convidar pra sentar pra uma pergunta. É claro que a gente vai ter um espaço pra pergunta. E quem quiser conversar mais com a Mari depois, além de ir ali na editora Senac falar sobre o livro, ela também vai estar no nosso lounge Papo Reto, que é bem aqui atrás da nossa arena. A gente tá aqui reunido na Arena Desperta, ali do lado tem a Arena Inspira. O objetivo dessas arenas é justamente trazer pessoas que vão impulsionar a carreira de quem tá começando, a carreira de quem já tá dentro, a carreira de quem quer entrar pro mercado dos dados, da tecnologia, pro mercado do trabalho, do futuro, esse futuro que a gente constrói agora. Tem uma galera aí assistindo a gente também na transmissão ao vivo. Então, vocês que estão aqui, se quiserem aí recomendar pra alguém assistir as palestras, dá pra assistir lá pela plataforma do Senac as duas arenas. E a gente tem um presente pra você em breve, Mari. Que é a facilitação gráfica feita pela nossa equipe que tá ali atrás, a galera da Pincel Atômico. Eles fazem um desenho pra gente conseguir captar melhor o que que tá acontecendo ao longo das palestras. Mas antes de ver a facilitação gráfica, alguém quer fazer uma pergunta? Vai ser só uma pergunta. Então, não precisam brigar. Mas a gente gostaria muito de ouvir uma pergunta. O microfone tá aí, é só levantar a mão que o microfone vai até você. Quem se arrisca? Ninguém, gente? Ah, já tem ali. Eles estão tímidos. Eu vou fazer uma pergunta por eles. Eu adoro falar, gente. Adoro bater um papo, conversar. Fiquei muito à vontade. Eu vou aproveitar. Eles ficam assim, tímidos, né? São jovens. Eu vou aproveitar, vou fazer algumas perguntas aqui que eu acho que provavelmente vai ajudar bastante. Mari, no início da sua apresentação, você falou muito sobre flexibilidade, sobre resiliência, da importância de quem tá pensando na sua carreira, tá sempre olhando pro que tá acontecendo no futuro e se preparando pra ele. Pra quem é jovem, tá começando agora, dá aquele frio na barriga. E aí? Será que eu vou escolher certo? Será que eu tô considerando todas as possibilidades de carreira? Então, queria saber de você que recomendação você dá pra quem tá terminando agora o ensino médio, tá em dúvida ainda pra onde vai? Perfeito. Como construir esse plano de carreira ao ponto que ele seja flexível pra mudar lá na frente e se bater aquele arrependimento. Perfeito. Perfeito. Coloca o timer das perguntas aqui pra gente. Vai. Bom, eu sempre... Primeiro passo é, de fato, o autoconhecimento. Muita gente não sabe o que é porque não sabe quem é, porque desconhece os seus próprios atributos, as suas características, o que gosta, o que não gosta. Então, buscar o autoconhecimento. E outra coisa, nessa questão de dúvida, Mariana, eu vou pra lá, eu vou pra cá, eu não sei o que eu faço. gente, testar mercado. Muitos profissionais ficam querendo resolver o seu caminho. Se eu vou pra lá, se eu vou pra cá, se eu gosto disso, se eu não gosto daquilo. Aqui, ó, na cabeça. E, gente, desculpa, mas isso não é o melhor caminho. Eu falo que a gente tem que testar mercado. Eu acho que eu gosto disso. Vai testar o mercado. Vai procurar um estágio. Vai fazer um freelancer. vai fazer um projeto porque a gente só entende de fato o que a gente gosta de fazer ou não. Não é no achismo. É quando a gente senta lá todos os dias e trabalha de oito da manhã às cinco horas da tarde. Eu vivi isso. Eu passei a minha vida inteira falando todo mundo, você é a cara do comercial, porque você é muito comunicativo, você é isso, você é aquilo. De tanto falar, eu falei, gente, eu acho que eu sou comercial, eu acho que eu gosto disso, é comercial. Só quando eu fui lá, eu sentei e eu trabalhei lá de fato que eu entendi que aquilo não era para mim. Então, principalmente para jovens, os jovens têm essa possibilidade, maior flexibilidade para errar, para acertar. Então, testem o mercado. Eu acho que eu gosto disso. Vai tentar uma experiência, porque é só na prática que vocês vão entender. São dois caminhos, buscar o autoconhecimento, mas não tentar resolver na sua mente, tenta resolver na prática ali do dia a dia. Tá. Perfeito, Mari. Mais algum? Tem mais algum. Tem uma ali. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Está respondendo rapidinho. Proção, será que dá tempo? Para mais uma pergunta? Dá tempo? O microfone está indo aí, então. Para mais uma pergunta para a Mari. Antes da gente ver, a facilitação gráfica e dar seguimento para a nossa próxima palestra. Está chegando o microfone. Chegou? Bom dia, Mariana. Oi, bom dia. Meu nome é Beatriz. Eu tenho 25 anos, eu sou nova também, mas quando ela falou uma questão, eu percebi que, eu percebi depois, com acesso a diversas informações, que talvez se a gente contasse para os jovens a existência do teste DISC, ajudasse muito, porque eu estou na engenharia, cheguei no oitavo período, e me identifiquei com a administração, comunicação e vendas, e percebi que o caminho todo foi parado na faculdade por inúmeras outras coisas, porque eu não estava feliz, eu achei que meu caminho era engenharia. Talvez se a gente levasse aos jovens o teste DISC, eles entendessem o comportamento deles como dominantes, como estáveis, como conformes, hoje eu consigo me ver no mercado com mais facilidade, entendendo a minha fortaleza e a minha fraqueza em cima do teste DISC. Muito bom. Obrigada por compartilhar, super concordo. Esse é um dos caminhos, esses testes de análise de perfis comportamentais, como o DISC, tem o Profiler, tem outros, eles são ferramentas que ajudam no nosso autoconhecimento. Então, como que eu invisto no meu autoconhecimento? Fazer esses testes é maravilhoso. Esse teste DISC, ele tem um que é pago, que é o mais completo, mas ele tem uma versão gratuita que ajuda também. Investir, de fato, em terapias, seja em grupos, seja individuais. Então, eu super concordo, eu acho que buscar esses testes, eles dão um relatório muito bacana que te ajuda a se conhecer melhor os seus padrões e tendências. Boa sorte aí na nova carreira, nos novos caminhos. Perfeito. Bom, como eu falei, a Mari vai ficar disponível aqui no nosso Lounge Papo Reto para quem conversar mais. E a nossa facilitação gráfica já está pronta para a gente exibir e dar uma olhada junto. Que legal. Ela vai subir aqui no telão, você pode ver aqui na frente comigo. Quem quer tirar foto, quem quer ver aí como ficou o compilado das informações desse primeiro momento aqui na Arena Desperta. Que lindo. Parabéns. Muito bacana. Muito bacana, né? Muito bacana. Aproveitar, então, que os telefones estão na mão aí, tirando foto para a gente colocar a nossa pesquisa em relação à palestra. Vai aparecer aí no QR Code. Contem para a gente o que vocês estão achando. Eu sei que está só começando, ainda está difícil de dizer, mas é super importante que vocês nos digam o que estão achando da palestra, se está contribuindo, do que estão achando da Arena. Então, apontem aí os telefones para escanear esse QR Code. E, por enquanto, é isso. Mari, muito obrigada. Obrigada. Sucesso com o livro. Super interessante. A gente vai dar uma pequena pausa aqui na Arena Desperta e a gente volta rapidinho. Rio, salve, salve. Tchau, 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 tchau. Obrigado.